Ok, você comprou uma Zamiocuca Black há dois meses atrás e nada de evolução até agora? Então vamos resolver isso. Primeira coisa, luz. Certifique que a sua planta está recebendo luz indireta. A Zamiocuca até tolera uma baixa luminosidade direta, mas cresce melhor quando a luz indireta abundante está presente. Segundo, rega. Deixa o solo secar completamente entre as regas. Regar demais pode causar o apodrecimento das raízes. E sua planta vai parar, é de vez. Terceiro, solo. Use um solo bem drenado. Um dos erros mais comuns é plantar suculentas em solos que não são parasuculentas. E a Zamiocuca é uma suculenta. Quatro, mantenha a planta em um ambiente com temperatura entre 18 graus a 25 graus. Evite as correntes de vento e principalmente aquelas correntes de vento frio. Quinto e também muito importante, fertilize a planta com fertilizante balanceado, de preferência a cada dois ou três meses durante a primavera e o verão. Sexto, use vasos de boa drenagem. Um vaso muito grande pode reter a umidade em excesso, o que não é o ideal para esse tipo de planta. Dê um pouco mais de tempo para a sua planta e siga essas dicas. Eu espero que a sua Zamiocuca Black comece a mostrar os sinais de crescimento que você tanto deseja em breve. E se precisar de mais dicas como essa, lembra de se inscrever no canal e mandar a sua dúvida no nosso direito.